Me avisa quando vai sair da mente Só me fala se vai ser equivalente Só me fala se vai ser sobre a gente Só me fala o que vai ser daqui pra frente Me entreguei, me joguei sem pensar Bebê, onde sai vai parar Sei que cê pensou Só fala que eu vou Chumar de amor Quero seu calor Me amei, meu amor Sei que cê pensou Só fala que eu vou Chumar de amor Quero seu calor Me amei, meu amor Me amei, meu amor Juro que quero te esquecer O dia todo pensando em você Tem rosinha, bora ver Embora, bora, baby Bora embora eu e você Eu sei te escurecer Sua pele escurecer Só pra gente poder se ver Sei que cê pensou Só fala que eu vou Chumar de amor Quero seu calor Me amei, meu amor Me amei, meu amor Sei que cê pensou Me amei, meu amor Só fala que eu vou Só falar que eu vou Chumar de amor Quero seu calor Me amei, meu amor Me amei, meu amor É só você perceber Vê, vê Eu só quero um pouquinho de você E isso não é sobre sorte comigo Vê, vou te dizer Ideia checa Tá fechando com homem Cê confunde com pivete Se vem de lá Vai voltar pra lá Esse safado nunca vou me atrasar Esse comédia nunca vai me atrasar Fita de bet Deitando a sorte Preto e dinheiro Sem neurose Triplando a morte Triplando a morte Eles falando e nós fazendo monte Fita de bet Deitando a sorte Preto e dinheiro Sem neurose Triplando a morte Triplando a morte Sagacidade Eu foco numa morte Sei que cê pensou Vou só falar que eu vou Chumar de amor Quero seu calor Me amei, meu amor Sei que cê pensou Vou só falar que eu vou Chumar de amor Quero seu calor Me amei, meu amor Sei que cê pensou Vou só falar que eu vou Chumar de amor Quero seu calor Me amei, meu amor Tchau, tchau.